Minha história profissional, sem dúvida alguma, se inicia na Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira, no ano 2000, com o curso Técnico em Agropecuária. Esse registro, na forma de depoimento, é muito importante e memorável para mim, pois permite essa retrospectiva e reflexão sobre a minha trajetória acadêmica. Observe que, após a minha formação profissional no curso Técnico em Agropecuária, eu poderia ter diversas atuações, seja como empreendedor, responsável técnico, como consultor, ou seguir a verticalização dos estudos com o curso Superior em Agronomia. E foi essa a última opção que eu segui. Me formei em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Sul-Oeste da Bahia, no ano 2008. Já em 2009, eu retornei ao Instituto Federal Baiano como professor substituto. E, pelas diversas oportunidades que o IFE oferece, tanto para os seus alunos quanto para os servidores, eu ingressei no mestrado em produção vegetal na Universidade Estadual de Montes Claros, que foi um dos estudos desenvolvidos em parceria com o Instituto Federal Baiano e a Unimontes. Com a cultura da bananeira, eu fiz então os estudos do mestrado. E isso foi muito importante, porque eu estava atuando como professor e intensificando os meus estudos como pesquisador. Observe-se que todos os estudos, desde curso técnico, mestrado, doutorado e os estudos do pós-doutoramento foram desenvolvidos no Instituto Federal Baiano em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Observem só. Se as palavras convencem, os exemplos arrastam. E assim eram e sempre foram, e atualmente é, os servidores do Instituto Federal Baiano. Aqui eu incluo todos os professores, os servidores administrativos, os terceirizados e todos aqueles que compõem um desenvolvimento coletivo. Isso nos inspirava muito enquanto estudantes e nos motiva muito como profissional hoje. Então eu queria aqui registrar com o mistério de direito, reconhecer o Instituto Federal Baiano como uma enorme plataforma para que todos nós possamos erguer, construir e visualizar nossos sonhos em busca de futuro melhor, de uma melhor atuação e de um melhor reconhecimento profissional. Então, muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto